Bem, o dragão quer brincar gamers, aparentemente ele não sabe estar sossegadinho no sítio dele, por isso vamos lidar com ele o mais rápido possível. Bem, devias ter estado quieto no teu canto. Sim, eu gastei a minha vida toda, mas tu estás morto. Gamers, eu deparei-me com esta fortaleza ruínas aqui no mapa de Dragons Dogma 2, então eu tenho alguma intenção de explorar e fazer um vídeo ao mesmo tempo, porque eu não sei que tipos de prendas é que nós vamos encontrar aqui dentro. E isto parece ser uma espécie de arena. Eu, se não me engano, acho que isto é uma área de dragão. Lá está, Torre do Sopro do Dragão e também dá uma conquista. E isto não é muito difícil de chegar a esta área, mesmo nada difícil. Se nós encontrarmos aqui a cidade de Backbathal, uma das cidades nesta zona deserta do mapa, que também não vai ser totalmente muito longe de Vernos ou do vilarejo de Verne, nós podemos chegar a este caminho que vem aqui ao pé do rio e prossegui-lo até chegarmos então à Torre do Sopro do Dragão. E como o nome indica, Torre do Sopro do Dragão, eu calculo que aqui vai haver, a certa altura, um dragão. Ou pelo menos eu espero, porque é para poder eliminá-lo facilmente e levar tudo o que eu tenho direito. Só que isto parece ser massivo em termos de tamanho, por isso eu não sei se começa por baixo, se começa por cima... Bem, já que eu estou cá em cima, porquê é que eu não começo aqui por cima? Bem, eu espero bem que sim, por isso é que nós viemos aqui explorar esta área, não é para ver se encontramos algumas coisas boas. Bem, lidar com os esqueletos é uma coisa relativamente simples, porquê que esta parede parece-me a mim que se destrói? Vamos lá dar cabo a parede e parece que havia alguma coisa escondida do outro lado da parede, que provavelmente não teve muita sorte ou não esperava mesmo ter sido atingida daqui. E o que eu gostava de saber é como é que alguém... Ah, ok, estava aqui um esqueleto, estava a ver do que é que eu estava a ser atingido, porque eu não estava mesmo realmente a ver nada a atingir-me. Por trás da parede, além dos esqueletos ecos, havia um baú, o que é que este baú vai ter em especial? Uma anatema, isso parece ser uma arma, parecido com um cajado para mago, o que mesmo assim tem uma força decente e tem bastante dano de magia, credo, 561. Se quiserem cá vir buscar então este cajado para o vosso mago, bem, não percam essa oportunidade, porque realmente é bastante poderoso este cajado e não é relativamente difícil chegar aqui. Porque o caminho para aqui, o que vão encontrar mais vai ser goblins. E há talvez um ou outro boss como um ogre, mas tirando isso não é lá muito difícil chegar até aqui. E fé do dragão, isto parece ser um escudo, que é realmente muito bom, 323 de força, tem 100% de força de golpe, 353 poder de knockout. Credo, credo, isto vai ser impressionante para o vosso combatente. Eu não sei porquê, parece que estou a ouvir algum bafo, tipo alguém a dormir. Será que é o dragão que anda por aqui? Está aqui qualquer coisa a arrosionar, mas antes disso deixem-me abrir aqui o baú. Este baú só nos deu dinheiro, dinheiro é que dá sempre jeito, sem dúvida nenhuma. Eles ainda há bocado estavam ali escondidos. Olá! Não interessa muito se escondes, eu posso-te atingir na mesma. Mais uma parede que facilmente pode ser partida. Vamos lá destruir ela. E desta vez não parece que haja nada escondido do outro lado, a não ser o baú. Que vai ter um fragmento de vitalita, ou que nos vai ajudar a ter mais umas pedras vitalita completas. Não parece que haja realmente mais nada aqui. Existe outro caminho, outras escadas, existem vários caminhos por aqui. O que me deixa curioso em experimentar, ou ver todos os caminhos. Ah! Lá está ele, gamers. Ele ali a dormir. Não, não, não vou... Deixa-o estar. Não vamos para já desafiá-lo, porque ainda existe aqui um bocado que eu quero explorar. Ele... A barra dele está-me ali a aparecer, mas eu penso que ele não esteja realmente ativo ainda. Que eu penso que ele ainda esteja a dormir. A não ser que este caminho vá-me dar também ao cu do dragão. Que é o mais provável que vai acontecer. E aí, exatamente. Ah, ok. Já, já. Fala para aí. Rosna para aí. Estás a ver a minha Skelet? Scarlet, porque é que não a desafias a ela? Ah, e está ali outro baú, gamers. Ok, usou lá o teu ataque, Zeke. Da treta, que é para eu poder escapar a ele e abrir aqui o baú. Não te preocupes comigo, estúpido dragão. E a chama alastrante. Scarlet, vai lá atacar o dragão. Vai lá, Scarlet. Faz alguma coisa por ti. Ah, eu não preciso fazer nada, Scarlet. Faz tu o trabalho por mim, ok? Enquanto eu exploro aqui um bocadinho, eu vou deixar aí trabalhar. E eu acho que ele vai usar trovoada. Eu acho que ele vai usar trovoada, gamers. E aí, isto não correu lá muito bem como eu queria. Bem, o dragão quer brincar, gamers. Aparentemente, ele não sabe estar sossegadinho no sítio dele. Por isso, vamos lidar com ele o mais rápido possível. Bem, devias ter estado quieto no teu canto. Sim, eu gastei a minha vida toda. Mas tu estás morto. Nunca devias me ter desafiado, moço. Porquê? Eu sei que vocês são animais e... Deviam ser altamente inteligentes, mas... Estava enganado. Estava enganado. Obrigado pelos cristais. É pena os dragões não largarem, tipo, nenhuma arma única. Ou como no primeiro, Dragon's Dogma, que nós ganhávamos as habilidades de forjar algum equipamento. Era equipamento aleatório, mas o equipamento ficava forjado a nível dragão. Agora temos uma forja própria para isso. muito mais à frente na história. Mas eu adoraria na mesma poder forjar... Ou, pelo menos, ter alguma arma ou alguma armadura forjada. Ou dar cabo, assim, de um dragão. Que eu já dei cabo de uns quantos, mas... Até agora só deram escamas ou aquela pedra vermelha. E aqui tínhamos alguns livros de feitiços. Não me parece que há já a ser aqui mais nada de especial. Mas está ali uma pedra. Ou melhor, não é uma pedra. Está ali uma daquelas medalhas que se pode agarrar. E está ali outra. Vou já primeiro agarrar esta, que eu já estou aqui em cima. E que tal se te agarrares? Ok, muito obrigado. E agarramos esta. Ah, é, não é uma surpresa. Muito boa. Agora, será que eu consigo dar este salto todo? Já, provavelmente ia morrer. Estava-se à espera, porque eu não tenho vida. E existem mais coisinhas aqui embaixo. Acho que eu estava a ver de lá de cima. Pensava que tinha que fazer o salto. Mas não é necessário fazer o salto. E acho que há um baú escondido aqui atrás. E depois eu vou até o acampamento descansar um pouco. Que é para poder depois fazer aquele salto. E provavelmente até existe mais tesouros aqui escondidos. Ali, por exemplo, vai estar outro. Vamos já buscá-lo. E eu até saltava ali para baixo. E bastante dinheiro. Mas eu tenho realmente preocupação em morrer. Por isso... Olá, Scarlet. Faz-me um favor. E vai lá ver o que é que há lá em baixo. Não te preocupes. Fica aí, Scarlet. Agora, agarra-me. Agarra-me. E não me agarrou. Isso é vingança, Scarlet. É vingança. É. E mais uma passagem secreta. Oh, oh, credo. Não. Não, não, não. Eu não tenho vida para eles. Vai, Scarlet. Eu escolho de ti, Scarlet. Eu preciso escolher a ti, Scarlet. Scarlet, por que é que não estás a fazer nada, sua porca? Credo, e agora estou no chão. E depois não consigo ver porque a câmera está a me encostar ali ao cantinho. E às vezes é chato para ver. Já, isto não é uma área grande. Talvez exista mais algum segredo para aqui. Mulher, tu tens a vida toda. Eu é que estou basicamente morto. Não tu. E mais dinheiro. E uma panaceia. E ali para baixo. Eu não posso saltar mais uma vez. Não morro. Scarlet, vai lá buscar aquele mineral. E eu deixo-me agarrar este baú. O que é que este baú vai ter para nós? Uma pedra-barca. Isso dá imenso jeito. E o que é que ela está a partir? Pedra do sol. Ok. Oh, obrigado. E aí, realmente, eu quero ver se dá para ir para ali. Mas primeiro eu vou ter que restaurar um pouco da minha vida. Por isso, deixa-me ver se existe mais alguma coisa aqui escondida para o canto. Alguma passagem que eu possa quebrar. Ou o dragão voltou ou é o outro dragão. Ok, ok. Pronto. Vamos lá, mais uma vez. Quer dizer que cada vez que eu descanso aqui vai aparecer um dragão diferente ou o quê? É, o coração dele vai sofrer bastante tanto. Eu sinceramente não sei porque é que vai aparecer outro dragão. Será que vai sempre aparecer aqui um dragão quando eu vier tentar descansar? Tipo, eu não me importo. É mais materiais que eu ganho. Se tiver lá outro dragão... E está lá o outro dragão no topo. Está lá o outro dragão. Quer dizer que isto é uma maneira de eu ter material de dragão infinito. Acabei de descobrir uma maneira de ter materiais infinitos de dragão, gamers. Mas antes de lá ir outra vez ao dragão, deixa cá ver o que é cá aqui para baixo. Porque ali parece haver um ninho de um grifo. Agora, é claro, eu preciso de me curar. Por isso, deixa lá utilizar aqui a minha flecha de recuperação. E está feito. E o que é que temos para aqui para dentro? Pena de grifo. Mais penas de grifos e algumas carnes. Isto realmente é um ninho de grifo. Só falta aparecer o grifo. Além do ninho de grifo, existe mais alguma coisa? Algum baú para aqui escondido? O que me interessa saber? Pode haver armas únicas? Ou algum tipo de material único? E há realmente o dragão que está lá em cima que eu estou a ouvir ele a respirar. Está ali o baú? Nenhum esqueleto? Não. Dedo glacial. Outra arma única, gamers. Neste caso, para o vosso mago. Esta é para o vosso feiticeiro. Que também tem uma magia impressionante de 519. Vale mesmo, muito a pena vir aqui. Pelo menos para mago. Porque até agora foi o que eu apanhei mais. Foi coisas para mago ou feiticeiro. Mais um baú. O que é que este tem desta vez? Mais dinheiro. Lá está. Dinheiro dá sempre jeito. E não é pouco o dinheiro que eu tenho achado nestes baús. Afinal de contas, não existe dragões infinitos. O menos não a descansar só um dia. Mas eu não sei como é que os outros, ou o outro neste caso, apareceu de um dia para o outro. Deixa lá ver como é que este tinha... Ah, é o tal coisa dos livros. Agora, será que eu já consigo saltar para ali sem morrer? Morrer, não morrer. Mas é um dano ainda considerável comparado com o dano que eu tinha... Com a vida que eu tinha ainda há bocado. E agora é só agarrar a marca do indigador. Há duas marcas aqui neste local. Tirando alguns materiais que eu apanhei. Algumas veias de minerais. Não existe nada aqui para baixo da ruína. Realmente, nada de nada. A não ser que haja ali para cima. Onde está aquela raiz. Mas tirando isso aqui em baixo. Que eu tivesse reparado em algum baú, algum segredo. Não, não reparei rigorosamente em nada. E mesmo assim, não sei se é possível escalar até ali. Se calhar só vindo de cima. O que eu não vou arriscar por agora. Mas também eu devido que eles tenham colocado ali alguma coisa. Só para irmos lá e depois não haver nada. Deixa ver se é possível saltar até aqui. Quer dizer, provavelmente com um feiticeiro ou com um mago. Com aquela maneira de planar. Talvez seja possível lá chegar. Mas como eu não estou com essa vocação agora. Não vou saber. O máximo que eu queria saber. Era se conseguiria ver se existe alguma coisa lá. Porque se houvesse aí. Talvez já valesse a pena mudar de vocação. Mas gamers, isto foi tudo o que eu encontrei na Torre do Sopro do Dragão. Várias armas, principalmente para feiticeiro e mago. Pelo menos dois dragões que nós tivemos que destruir. E claro, duas medalhões que podemos apanhar tirando variados materiais. Os inimigos em si são fáceis, são esqueletos e goblins. Tirando isso, o mais complicado é o dragão. Mas com uma boa build ou então com uma boa classe, como a minha. Vocês destroem o dragão realmente muito rápido. Gamers, digam-me uma coisa. Vocês já vieram a esta área do mapa? Se vieram, como é que foi a vossa experiência? E claro, se não vieram, vêm cá agora que já sabem o local. Digam-me isso tudo nos comentários. Se gostaste do vídeo, gamers, não te esqueças de deixar o teu like. Subscreve para não perderes nenhum conteúdo de Dragon's Dome que eu venha a trazer. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continue a jogar.